O dia ainda está amanhecendo e os funcionários da empresa Rural em Cristalina, especialista na produção de alho, batata e cenoura, chegando para uma jornada intensa de trabalho. Com foco na segurança e bem-estar dos trabalhadores, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás, SENAR Goiás, oferece dentro do programa Trabalho Decente o treinamento em educação postural, que aborda o conceito e os benefícios de ergonomia na atividade rural, além de demonstrar que a educação postural aumenta o desempenho do trabalhador rural. Depois do conteúdo apresentado, os colaboradores também tiveram aula prática. É hora de saber se todos aprenderam direitinho o conteúdo ensinado. Às vezes por causa de encurtamento muscular você está com dor. E aí logo eu vou ensinar aqui até... Depois de receber a capacitação, o grupo inicia os trabalhos com mais disposição. Antes de qualquer atividade na empresa, essa turma aqui se prepara fazendo ginástica laboral. Os exercícios são importantes para dar disposição na hora do trabalho. O resultado vem na hora. Funcionário que coloca em prática tudo o que aprendeu no curso, rende mais. Essa parceria com o SENAR, iniciada há uns três meses atrás, tem trazido resultados significativos. As normas regulamentadoras, inclusive tem a NR17, que trata justamente de ergonomia, ela cobra isso das empresas, que sejam feitas a ginástica laboral antes das atividades serem iniciadas. Então a gente está simplesmente cumprindo o que a norma nos pende. Do alto, a plantação de produtores rurais que investem pesado na qualificação do funcionário. Por aqui, o trabalho em equipe reforça a importância deste curso de capacitação. Ter postura correta traz também qualidade de vida. A gente usa todos os exercícios, as técnicas que o professor passou para a gente, a gente está passando para elas. E essas técnicas ótimas para as meninas, está se desenvolvendo cada vez mais. Na hora de pegar uma caixa cheia de batatas, é necessário seguir as técnicas adequadas para evitar dores. Isso, aproxima a caixa mais de você. Beleza, agora você vai colocar no pallet também, utilizando a maneira correta. Eu acredito que um funcionário não tendo lesão, não tendo dor, ele produz mais. E com isso ele vai ganhar mais. É claro que o financeiro dele vai melhorar, porque ele ganha por produção também. E também ganha uma qualidade de vida. E prolonga o seu trabalho, porque muitas vezes, uma pessoa nova não importa tanto de estar com alguma dor. Mas vai piorando isso, piorando uma hora ele pode estar afastado do seu trabalho. E com isso, trazendo esses resultados, essa informação, ele pode estar sempre trabalhando e sem nenhuma lesão. Na uma empilhadeira, só começa a trabalhar se tudo estiver bem seguro. Para isso, a funcionária observa se todos os itens de segurança estão de acordo com a NR31, normativa regulamentadora para prevenção de acidentes. E lembrando que tem que usar o quê? Equipamento de proteção, são os auriculares, capacete e cinto de segurança. Todo esforço para cumprir o conteúdo que foi ministrado no treinamento vale a pena, quando a disciplina é convertida também em satisfação e bem-estar pessoal. Mais informações, procure o Sindicato Rural de sua cidade ou acesse o site www.senargo.org.br.